Aqui vai, eu não vou, ou unir-me dos meus olhos, vocês depois ajudam-me a escolher o título da música, pode ser? Vai. Eu não vou falar-te nada, eu não vou mostrar o que sinto por ti, eu não vou dizer que eu te amo, ou gosto de ti. Eu não vou desperdiçar nada, eu não vou chamar-te meu amor, eu não vou maturiar-me sem saber fazer o meu melhor, amor, amor. Amor, eu e tu sozinhas, amor, amor. Tenho saudades de te ver, de conversar, de tomar um chá, de almoçar-me lá nas planadas, não em mim as deixar. Sempre que me falas e olhas como a princesa, levanto os pés do chão e tenho sempre a certeza que tu és o menino dos meus olhos. Eu não vou falar-te nada, eu não vou mostrar o que sinto por ti, eu não vou dizer que eu te amo, o quanto eu gosto de ti. Eu não vou desperdiçar nada, eu não vou chamar-te meu amor, eu não vou vangloriar-me sem saber fazer o meu melhor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amém.